O vice-presidente Hamilton Mourão esteve na cidade de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, onde conheceu o Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, e participou de palestra. Para um público de 900 pessoas, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre a retomada do crescimento, ajuste fiscal e reformas importantes para o país, como a tributária, que deve movimentar a pauta do Congresso. Este foi o último dia de compromisso do vice-presidente aqui em Minas Gerais. Segundo Mourão, a visita ao sul do estado revela avanços significativos, principalmente nas áreas de educação e tecnologia. O que eu vi nesses dois dias, tanto lá em Itajubá como aqui em Santa Rita, aqui no Inatel, foi exatamente essa capacidade das pessoas fazendo seus projetos, transformando isso em realidade, ou seja, inovando, buscando superar a máquina e a cada dia melhorar aquilo que fizeram, seja participando em competições, seja oferecendo esses projetos já em termos de realidade ao mercado.